Em uma fábrica, trabalham 40 homens e 20 mulheres. Se, do total de homens, 80% não leem o jornal todo dia. E do total de mulheres, 50% leem o jornal todo dia. Então, o percentual de pessoas que leem o jornal todo dia nessa empresa é igual a 30%. Vou até molhar a palavra, questãozinha bonita. Vou no talento, tá? Vamos lá. Simbora. Cuchilou, cachimbo cai. Qual é a parada aqui, pessoal? A questão não dá o valor. Mas aqui, cuidado. Ele não dá o valor total, só que ele fala a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Tá subentendido ali, né? Qual é o total... De empregados dessa fábrica? Olha aí. Qual é o total de empregados dessa fábrica? É só somar o número de homens com o número de mulheres. Então, 40 mais 20 vai dar quanto? 60. Então, encontrei aqui o total de empregados da fábrica. Se ele deu o número de homens e o número de mulheres, né? Não precisa jogar valor. Já tá subentendido ali o total. Então, qual é o total? 40 mais 20, 60. Então, temos ali 60 empregados nessa fábrica. Zero trauma? Aí, vamos lá. Remando aqui, ó. Do total de homens, 80% não lêem. Então, vamos lá. Homens. Qual é o total? Qual é o total de homens, pessoal? 40. É isso? Aí, desses 40, tem a galera que lê e tem a galera que não lê. Ele tá falando que 80% não lêem. Então, 80% de quanto? De 40. Acha 10%. Pra achar 10%, é só voltar uma casa. Então, 10% vale 4. Se 10% vale 4, 80% é 8 vezes esse valor. 8 vezes 4 vai dar quanto? 32. Então, 32 homens não lêem. Aí, ficou fácil. Pra achar a galera que lê, é só diminuir. 40 menos 32, que vai dar quanto? 8. Aí, pessoal, eu vou fazer o mesmo raciocínio pra encontrar as mulheres. Eu vou ramificar. As mulheres que praticam a leitura e as mulheres que não praticam leitura. Então, temos aqui quantas mulheres? 20. Temos aqui 20 mulheres. Dessas 20 mulheres, a mesma coisa. Tem as mulheres que lêem e as mulheres que não lêem. Deixa eu melhorar isso aqui que tá feio. Eu tenho toque. Eu tenho toque. Então, vamos lá. A mesma coisa eu faço com as mulheres. Mulheres. Então, temos aqui 20 mulheres. Aí, eu tenho as mulheres que lêem e as mulheres que não lêem. Ele fala pra gente o seguinte, que do total de mulheres, 50% lêem. Pessoal, 50% é a metade, né? Dá pra fazer de cabeça aqui. Simbora, né? Então, quanto dá 50% de 20? 10. Então, 10 mulheres lêem. Consequentemente, 10 não lêem. Por quê? 20 menos 10 vai dar 10. Isso sobra a outra metade, vamos dizer assim. Agora, eu posso matar o probleminha. Por quê? Vamos voltar aqui na questão. Ele tá perguntando o percentual de pessoas que lêem o jornal todo dia na empresa. Então, quantas pessoas lêem? 10 mulheres e 8 homens. Então, quantas pessoas lêem na empresa? Lêem jornal todos os dias na empresa. 8 mais 10 vai dar quanto? 18. Então, acompanha o raciocínio. De 60 pessoas, que é o total de empregados da empresa, da fábrica, 18 leem. Só que ele quer isso em porcentagem. Então, pra achar em porcentagem, eu vou montar uma regrinha de 3. Eu vou ver quanto isso corresponde percentualmente. 60, né? O total. Então, 60 equivale a quanto? A 100%. E 18, que é a galera que lê na fábrica, na empresa. Corresponde a quanto? A X. Aí, pessoal, um abraço. Cruzou. Multiplicou. Vai dar 60X igual a 1.800. Facão no zero, né? Tranquilaço. Pou. Pou. X vai ser igual a 180, dividido por 6, que vai dar quanto? 31. Então, olhando lá o que o item está falando, o percentual de pessoas que leem o jornal todo dia nessa empresa é igual, chabum na caneta, é igual a 30%. Sim, essa informação está correta. Se a informação está correta, o item está certo. Tá? E aí E aí E aí